Encontrei aqui no projeto celebrar da Rádio Melodinha, meu amigo Pastor Arthur da Lomel C21. Alegria estar aqui com você, Jefter, nesse evento tão lindo da melodia, né? O Jefter que tem que dar tanto carinho aí, de uma área importante do nosso ministério, que é a área de ICDs, a área comercial. Obrigado por vir. Obrigado, obrigado. Esse clipe aí, sobrenatural, né? Abençoado, né? Já chegamos aí em uma semana, né? Estamos a quase 700 mil visualizações no YouTube e mais de 400 mil desse mundo. Eu acho que tu chega uns 2 milhões aí. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Pô, abençoando a gente aí. Parabéns aí. Deus abençoe você. Obrigado.